Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Correspondências entre Einstein e Freud sobre Guerra e Paz, de autoria de Luiz Henrique Boist. Luiz é consultor e palestrante internacional, especializado em desenvolvimento social, direitos humanos e cultura de paz. Há cerca de 25 anos, vem atuando em mais de 30 países como consultor em educação, valores humanos, ética e desenvolvimento social. Luiz se baseou em sua tese de mestrado para a elaboração deste audiolivro. Nossa aula de hoje é sobre uma das correspondências mais extraordinárias de que se tem notícia na história da humanidade. É uma correspondência entre Einstein e Freud, dois dos nomes mais importantes da história do pensamento no século 20 e duas figuras icônicas na imagem do mundo inteiro. Se nós pensarmos hoje em dia numa imagem de um ser sábio, inteligente e genial, nós temos a imagem de Einstein com certeza na nossa frente. Especialmente aquela imagem que ele mostra a língua, que é uma imagem simpática, uma imagem que mostra a descontração de um gênio que não tem a cisudez como sua característica, e sim a jovialidade, a simpatia. Einstein foi considerado por muitos como o cientista santo, devido inclusive às suas posturas a respeito da guerra e da paz, que nós vamos hoje analisar mais em detalhes. E Freud, da mesma maneira. Freud é uma figura também emblemática no pensamento do século 20. Ele criou uma linguagem para o século 20, como alguns historiadores já colocaram. Muito daquilo que Freud criou é hoje parte da nossa linguagem do dia a dia. Todos nós falamos sobre problemas psicológicos como neurose, como fixação, como inconsciente. Todas essas questões não existiam antes de Freud. Hoje em dia nós usamos no dia a dia a linguagem que ele criou. E também a figura de Freud, com o seu charuto e uma cara séria, cisuda, bem diferente da de Einstein, é uma das figuras mais bem conhecidas, mesmo pela população em geral, não os estudiosos da psicologia. Se qualquer coisa estranha acontece, nós todos dizemos Freud explica. Apesar de outros grandes nomes na história da psicologia, nós temos gigantes do pensamento como Jung, como Viktor Frankl e outros, mas nós não dizemos que Jung explica, nem que Frankl explica. Nós continuamos dizendo que Freud explica. Realmente ele deixou um alicerce para o pensamento e para o entendimento do ser humano como nenhum outro deixou. Ele foi o pioneiro, desbravador dessa arena do conhecimento do ser humano. Einstein e Freud, juntos numa correspondência trocada em 1932, sobre o que? Sobre a guerra e a paz. Poucos assuntos poderiam ser tão abrangentes, tão fortes e relevantes para o entendimento do mundo contemporâneo como a questão da guerra e a paz. E é justamente sobre a guerra e a paz que os dois trocam uma correspondência. Vamos só ver um pouquinho do que eles dizem na correspondência antes da gente analisar o histórico do surgimento dessas duas cartas e da repercussão que elas tiveram. Tanto Freud como Einstein acreditam que a guerra pode ser superada. ambos acreditam que a paz é uma possibilidade real da humanidade. Tanto Einstein quanto Freud defendem que em algum momento, inclusive num futuro próximo, a humanidade vai se ver livre do flagelo da guerra e vai encontrar a paz definitiva entre as nações. E vejam, essa afirmativa de ambos em 1932 é dada no auge do desenvolvimento da carreira de ambos. Freud só viveria mais seis anos. Ele já estava no fim da vida e já tinha atrás de si todo o desenvolvimento da psicologia e todo o desenvolvimento da sua filosofia de psicologia, inclusive, que ele havia iniciado em finais do século XIX. E Einstein, já na maturidade da vida, ele era uma geração mais jovem do que Freud, mas ele já havia ganho o prêmio Nobel de Física há 15 anos atrás. Ele já era uma figura conhecida no mundo inteiro, ele já era uma figura respeitada no mundo todo e extremamente maduro em relação às suas visões de mundo e de vida. Quando ambos, tanto Einstein quanto Freud, afirmam que a paz é possível, eles o fazem não com um idealismo de jovens, não como... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!